Olá! Seja bem-vindo ao nosso canal, aqui a diversão é garantida. Se liga nas regras do quiz. No vídeo de hoje, você vai ter que adivinhar de qual filme estamos falando, apenas olhando para os emojis na tela. Serão 25 filmes no total, cada um vale um ponto. Então não se esqueça de deixar nos comentários quantos pontos você fez. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal, para não perder nenhum conteúdo como este aqui. Mas atenção! Você terá apenas 15 segundos para tentar adivinhar cada um deles. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal.